Chegamos! Vocês estão bem? Vocês voltaram? A gente consertou o barco, mas aí batemos numa pedra e estamos afundando! Estragamos as férias! Não é culpa sua! Isso foi a magia de Equestria! A Rainbow Dash tinha razão o tempo todo! Não importa o que cada uma de nós tenha que enfrentar ou o quanto a nossa vida mude, vamos passar por tudo juntas! Vamos ajudar a resgatar todo mundo! Porque somos super-heroínas! Quem está comigo? Nós todas! Ui, vocês viram só como é fácil? Sabe o que eu estou pensando? Leia de arco-íris? Eu achei que o nome era... Não, a gente já combinou que... Vamos nessa, menina! Eu pego os animais! A Applejack, a Dash, Pink e eu vamos tirar todos do deck! É pra já! Eu farei um novo bote! Eu ajudo! Eu amo! Tchau, tchau. Todos foram os botes, por ali. Tchau, tchau. Sai da frente! Eu não disse que você estava banida daqui? Ainda bem que eu sou cabeça dura. Não posso sair. Meu pé está preso. Boa, amortigado com duas comandas de recheio de chocolate! Não falta mais ninguém? Não, ninguém! Tá bom! Bora, meu povo! Bom, eu vim me despedir. Trate de se cuidar. Você também. Harry T. Hagamuffin, não deixe que ninguém diga que você não pode ser dançarino. Pois todo carvão pode ser um diamante. Esse é o melhor conselho que já me deram. Obrigada. Espera, o quê? E... E agora? Eu já sei como ir embora, mas seria meio estranho. Um pouco mais para a esquerda. Um tiquinho. Perfeito. Ufa! E vamos! Vamos!